Música Surgiste sobre o alto Meari Bela cidade com os louros da grandeza Um povo forte que nasceu para cantar Os seus recursos transformados em riqueza É de prestígio o artesanato ente criado Pelas mãos agentes de um povo empreendedor Ao meu tempo, por ti assim dizemos És a esperança de um Brasil mais promissor A lentidão do rio flores que te banha São Raimundo, nosso santo protetor Sua juventude e tuas crianças Fazem de ti um marco de esperança Amado Tum Tum Pedaço brasileiro Que aqui no Maranhão Reflete ao mundo inteiro Amado Tum Tum Pedaço brasileiro Que aqui no Maranhão Reflete ao mundo inteiro Surgiste sobre o alto Meari Bela cidade com os louros da grandeza Um povo forte que nasceu para cantar Os seus recursos transformados em riqueza É de prestígio o artesanato ente criado Pelas mãos agentes de um povo empreendedor Ao meu Tum Tum Por ti assim dizemos És a esperança de um Brasil mais promissor A lentidão do rio flores que te banha São Raimundo, nosso santo protetor Sua juventude e tuas crianças Fazem de ti um marco de esperança Amado Tum Tum Pedaço brasileiro Que aqui no Maranhão Reflete ao mundo inteiro Amado Tum Tum Pedaço brasileiro Que aqui no Maranhão Reflete ao mundo inteiro Amado Tum Como pode ser Gostar De alguém E se tal alguém Não ser seu Fico desejando Nós Gastando Mais Porto Só postal Mais Ninguém É Tanta graça Ela fala Passa o tempo Sem você Mas pode sim ser Sim amado E tudo acontecer Acontecer Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Peço tanto adeus Peço tanto adeus Para esquecer Mas só te pedir Me lembro Minha linda flor Minha linda flor Meu jasmin será Meus melhores beijos Meus melhores beijos Serão seus É É Tanta graça Ela fala Passa o tempo Sem você Mas pode sim ser Sim amado E tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar como você Dançar como você Obrigado